Oi, meus amores, tudo bem? Então, vamos fazer um cachepô hoje, caixa de papelão? Muito fácil. A gente começa tirando as abas, eu comecei assim, a minha caixa estava desmontada, mas se a sua não tiver, você não vai ter que montar. Então, a minha estava desmontada e eu tirei as abas. Eu tirei a aba do fundo também, porque eu queria fazer um fundo diferente. E aí, a gente começa cortando essa caixa na altura que a gente vai querer o cachepô. Eu queria dessa altura. E aí, a gente vai cortar papéis, desculpa, papelões, como se fosse o formato de tijolinhos mesmo, tá? Mini tijolinhos. E aí, a gente vai colando de forma aleatória nessa caixa, deixando um espacinho entre eles. Eu deixei pouco espaço, mas deixo um espacinho aí pra gente poder pintar depois. Colei tudo com cola quente e fui colando assim, gente, ó. Não fui cortando os papelões, porque depois eu fui dando o formatinho da forma que eu achei melhor. E aí, eu peguei um pedacinho, botei ali, fazer o acabamento. E aquele que tá maior, tá vendo? Eu simplesmente passei a... Dei um corte ali, tá vendo? Passei o estilete e dobrei. E aí, ficou assim. A caixa tá mole, mas depois desse procedimento aí, gente, ela vai ficar bem firme, mas muito sim, parecendo pedra. Vocês vão ver. Peguei papel de pão, tá? Acho que não tem papel de pão em casa. Ou jornal que você tiver, revista. E fui forrando toda a caixa com esse papelão. Diluí a cola branca na água pra ficar bem mais fácil. E fui passando por cima desse papel. Entre também as brechinhas que ficaram, é muito importante, ó. E vai ficar assim. Aí, depois de seco, a gente vai colar o fundo. Eu peguei daquele pedaço que eu cortei da sobra da caixa, fiz quatro tiras pra mim fazer de acabamento. pra botar aí. Eu forrei essas tiras com papel, com fita crepe, mas se você não quiser forrar, não precisa. Já pode pintar. E aí, eu forrei. E colei com cola quente. Pra dar um acabamento, pra ficar mais bonitinho. E aí, ficou assim. Depois, colei o fundo, tá vendo? Gente, vocês não tem noção o quanto tá firme essa caixa. E depois, eu peguei um corante vermelho com amarelo, coloquei numa tinta clara. E fiz a tonalidade que eu queria. A tonalidade de tijolinho. Eu não tinha uma cor de tijolinho, então eu botei uma tonalidade que eu achei que pareceria mais. E aí, eu fui passando com a trincha, dando círculos. Pra não ficar marcado e dar um aspecto de tijolinho meio assim... Aqueles tijolinhos, sabe? Aqueles... Eles não são muito assim... É... É uma coisinha assim, mais rústicazinha. Então, a trincha, ela ajuda a dar esse aspectozinho. E aí, eu fui passando em círculos e passei em todos os tijolinhos. Ficou bem legal. Essa ideia é muito legal. Se a gente quiser fazer uma mini chaminé, fazer um poço de papelão pra enfeitar o jardim também, fica muito bonito. Eu achei muito legal essa ideia. E aí, ficou assim. Tá vendo? Só assim eu já tô achando legal. Mas eu preferi passar uma tinta preta nessas brechinhas que ficaram. Pra dar um aspecto, assim... Uma alusão de profundidade. Eu preferi. Mas se você não quiser, pode deixar assim, o jeito que tá. Que eu acho que vai ficar legal também. Tá vendo? A gente contorna todos os tijolinhos. E aí, fica assim, tá vendo? Pintei por dentro. Em seguida, gente, eu passei um verniz. É muito importante passar um verniz na peça pra ela ter uma grande durabilidade. Porque ela vai durar muito. E aí, o meu vasinho simples. Ele ficava assim na sala. E agora... Tcharam! Eu adorei. O que vocês acharam? Contem pra mim nos comentários. Gente, muito fácil. Faz aí. Tá? Deixa um like pra mim, gente. Compartilha essa ideia. Se inscreva no canal. Muito, muito, muito obrigada. Beijo. Beijo.